O que nós estamos aprendendo com cada clube é como cada um se organiza, quais são as dificuldades, como a CBF como instituição pode colaborar. Sempre digo que a CBF é uma instituição que organiza o futebol. Ela não pode fazer função de clube, embora a seleção permanente feminina tenha até feito esse papel. Ela conseguiu montar uma seleção que com a continuidade fez ela ser extremamente competitiva, especialmente para os Jogos Olímpicos e também tem feito com as seleções sub-17, sub-20 femininas. Mas conhecer a essência do trabalho dos clubes, que são pessoas devotadas, lutando contra inúmeras dificuldades, sem reconhecimento. Então o que a gente recebeu hoje, o pessoal de Valinhos, é exatamente para abordar a forma como eles trabalham. Tem quatro meninas na seleção sub-17 nesse momento, por exemplo, e ver como a gente pode integrar esse trabalho apoiando, apoiando de fato e desenvolvendo cada vez mais o futebol feminino na base. A junção com a Unicamp, na verdade, é para nortear esse trabalho que já vinha sendo feito, a parte física, a parte de musculação e tudo mais. Então era para nortear as cargas e ter uma base científica, que era esse o sonho maior mesmo. O futebol feminino no Brasil carece de artigos, não tem nada, estudos das variações físicas, metabólicas, etc. Então as expectativas são as melhores possíveis, porque somente de poder expor, esplanar e contar um pouquinho da nossa história já é um sonho realizado, com certeza. O passo, a porta está aberta. A gente cobra tanto uma decisão da evolução, e eu acho que ouvir, ouvir o que acontece, ouvir as pessoas que trabalham no meio é o primeiro passo, é o primeiro passo para a evolução, é o primeiro passo para o desenvolvimento, é o primeiro passo de ouvir as pessoas que estão diariamente com as meninas. O que que passa? O que que acontece? Qual é a realidade? Então assim, abrir as portas para que a gente esteja aqui falando sobre o projeto, independente do que for, é o projeto para o legado, é o projeto para as novas gerações, e eu acho que é o passo mais importante. Pelo menos nesse tempo que eu tenho de carreira como atleta, como profissional, é o passo mais importante. Vou ser ouvir. A gente pode ter N sonhos, mas a gente precisa de pessoas para executar para que eles aconteçam com excelência.